Fala pessoal, aqui é o Mário Vergara com mais uma dica de inglês e hoje a gente vai continuar a nossa série de vídeos sobre o como aprender inglês, o guia definitivo. Se você não sabe, tá? Do que eu tô falando, o como aprender inglês, o guia definitivo é o nosso livro, nosso manual, nosso guia sobre como aprender inglês de forma simples, de forma eficiente. Eu vou colocar aqui na tela o livro, né? A cara do livro em algum lugar pra você ver ele. E no final desse vídeo, caso você não sabe o que eu tô falando, eu vou te falar onde que você consegue baixar, vou passar um link pra você baixar o guia e ler aí no seu computador e nos acompanhar. Mas enfim, essa série de vídeos a gente tá fazendo, a gente tá transformando o como aprender inglês, o guia definitivo, em uma versão, a gente tá fazendo uma versão em vídeo do guia. E esse é o quarto vídeo dessa versão em vídeo do guia. E hoje, tá? No final do vídeo eu vou te falar onde que você baixa, caso você não tenha baixado. E hoje eu vou falar sobre três coisas, tá? No vídeo passado eu falei sobre input, eu falei o que que era input, pra que que servia input, por que que você tem que saber o que é input, como que você aplica isso. E resumindo, caso você não tenha assistido o vídeo passado, input, quando a gente tá falando de aprender inglês, de aprender o idioma, é quando você absorve o idioma. Quando você escuta, principalmente quando você escuta e quando você lê. Quando você tá escutando inglês, você tá fazendo input em inglês, tá entrando inglês na sua cabeça. Quando você tá lendo inglês, você tá absorvendo inglês através da leitura, você tá fazendo input, também tá entrando inglês. E quando você estuda com uma metodologia, né, uma abordagem aí pros seus estudos, baseada em input, baseada muito mais em você absorver a língua do que você produzir, você tende a ter resultados espetaculares no seu aprendizado. Só que é o seguinte, o que que eu vou falar hoje? Agora entrando no... não vou enrolar muito pra não ficar muito longo o vídeo, tá? Eu vou falar sobre três coisas a respeito do input. Primeiro, eu vou falar por que que o input precisa ser compreensível, ou seja, por que que você tem que entender aquilo que você tá lendo, aquilo que você tá escutando em inglês. Eu vou falar sobre o que que acontece quando você recebe muito input, quando você lê e escuta muito, acontece uma coisa meio engraçada no seu cérebro. E eu vou falar sobre a regularidade na recepção do input, beleza? Vamos lá então. Primeira coisa, por que que o input tem que ser compreensível, tá? Não adianta, saca só, às vezes eu falo, você tem que escutar muito inglês, você tem que ler muito inglês, aí o cara vai lá, não sabe nada de inglês, ele se tranca no quarto dele, liga o rádio inglês 24 horas por dia e deixa lá, e ele acha que ele vai aprender inglês. Não, não vai aprender inglês se você ficar escutando, olha só, inglês, inglês, russo, chinês, qualquer língua, se você escuta uma língua que você não entende nada, isso é a mesma coisa que barulho, você não tá aprendendo nada, você tá escutando um barulho, né? Se eu começar a falar blá, blá, blí, blá, 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 é um monte de barulho, por mais que eu ficar falando isso, não vai fazer sentido pra você. Então assim, o input, o listening, o reading, né? A leitura e a compreensão oral, você tem que entender pelo menos parcialmente. Então digamos assim, que você consegue, já tá num nível que você consegue ver seriados em inglês com legenda em inglês e você entende 70%, você não entende tudo, você entende 70% do seriado, ou você consegue ler um livro em inglês e você entende, sei lá, 80%, a cada 10 palavras, 8 você entende, 2 você não entende. O que é isso? Essas, esses exemplos que eu dei, são exemplos de input compreensível, você tá lendo na língua, você tá escutando a língua e você tá lendo e escutando algo que você entende parcialmente. Esse é o melhor tipo de input e é o input que vai gerar aprendizado pra você. Não adianta você ficar escutando inglês se você não entende nada. Não adianta você ficar lendo inglês se você não entende nada. Você tem que entender pelo menos uns 50%, tá? Não tem uma regra, ó, tem que ser 50%, tem que ser 90%, tem que ser... Não tem uma regra, mas tem que ser parcialmente compreensível. Essa é a primeira regra do input. Aí é o seguinte, o que que acontece? Beleza, você consegue ver seriado, você entende mais ou menos, você consegue ver não sei o que, você entende mais ou menos, consegue escutar um podcast, entende, tem um entendimento, uma compreensão parcial daquilo lá. O que que acontece quando você começa a ver muito seriado? Quando você começa a ler muito inglês? Quando você todo dia passa horas e horas e horas exposto a um input compreensível no idioma? Acontece uma coisa muito engraçada. Como você está sempre absorvendo, sempre absorvendo, e não é 15 minutos por dia, tá? É uma hora, duas horas, quando você se expõe muito ao inglês. E isso acontece quando você viaja por... Por que que o cara quando viaja para os Estados Unidos, eu até vou fazer um adendo aqui, por que que o cara quando viaja para os Estados Unidos e começa a trabalhar só com os americanos, ele aprende tão rápido? Porque ele passa 20 horas por dia exposto a língua. E aí quando você fica exposto demais ao idioma, começa a acontecer uma coisa. Você começa a pensar na língua. Literalmente, começa a pensar na língua. Você escuta tanto a língua, você lê tanto. É a mesma coisa quando, por exemplo, quando você vê um comercial da Coca-Cola e todo dia passa aquele comercial, 10 vezes por dia, você vê, 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 vê. Você vê tanto que você lembra do comercial na sua cabeça, você lembra da voz da pessoa, você lembra da frase, você lembra de tudo. Ou quando você escuta uma música, zilhões de vezes, você lembra da música, você lembra de cada pedacinho, cada vírgula, tá? O que que acontece? O mesmo acontece com o inglês. O seu cérebro começa a pensar em inglês. E aí você começa a pensar em inglês, você começa a reconhecer. O inglês vai ficando muito mais fácil. E aos poucos, aquele monte de inglês que está na sua cabeça, começa a sair para fora, você começa a repetir. Igual você começa a repetir uma música, igual você começa a repetir um comercial de TV que você viu um bilhão de vezes. Se você escutar muito inglês, se você ler muito inglês, todo santo dia, você aos poucos vai começar a reproduzir isso. E aí você entra no processo de falar e no processo de escrever. Beleza? Só que daí tem um terceiro componente. O input tem que ser compreensível, tá? Ou parcialmente compreensível. Tem que ser muito input. Quanto mais você se expor ao idioma, melhor. E o terceiro componente é o seguinte, tem que ser regular. E o que que eu quero dizer com isso? Não adianta você passar 20 horas no sábado vendo filme em inglês e o resto da semana você não fazer nada. Não adianta. A quantidade não é intensidade, é regularidade. Ou seja, você tem que passar todo dia, em vez de passar 7 horas no sábado estudando inglês, estuda 1 hora por dia durante os 7 dias da semana. É melhor. 1 hora por dia durante os 7 dias da semana é muito melhor que 7 horas no sábado ou 20 horas no independente, tá? Você tem que estudar com regularidade. A sua exposição ao inglês tem que ser todo santo dia. Se você combinar esses três fatores, para finalizar o vídeo de hoje, combinar os três fatores, input compreensível, alta quantidade de input, todo dia muito input, com regularidade, não um dia da semana só, um bilhão de horas, não todo dia um pouquinho, você tende a ter resultados extraordinários nos seus estudos. Se você acha que isso não funciona, se você nunca tentou fazer isso, faz. Não vê esse vídeo aqui e fica só na teoria. Vê esse vídeo e a partir de hoje, começa a aplicar isso. Começa a ter contato diário com o inglês que você entende pelo menos parcialmente e faz isso todo santo dia. Faz isso durante uma semana, duas semanas, depois volta aqui e fala o resultado. Coloca nos comentários esse vídeo. Eu tenho certeza que você vai sentir uma melhora incrível no seu aprendizado. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei no início, esse vídeo é baseado no Como Aprender Inglês, o Guia Definitivo, que é o nosso livro digital. Se você quiser baixar o Como Aprender Inglês, o Guia Definitivo, eu vou colocar um link aqui em algum lugar desse vídeo. Ou aqui, tá? No próprio vídeo vai ter um link ou na descrição. Depende de onde você está vendo. A descrição pode estar aqui em cima, pode estar aqui embaixo. Depende se você vê no Facebook, se você vê no YouTube, se você vê no nosso site. Mas em algum lugar aqui tem um link para você baixar gratuitamente para o seu computador o nosso livro digital em formato PDF. Então você baixa, você pode ler no computador, você pode imprimir, você pode fazer o que você quiser com ele. Então se você não baixou, clica no link, vai lá. Você tem que fazer um cadastro, mas é muito rápido. Você vai lá, bota o seu nome, seu e-mail, faz um cadastro. Demora um minuto para fazer o cadastro e depois tem um processinho de confirmação. É só seguir as instruções e aí a gente vai mandar para o seu e-mail o livro. Por fim, se você também gostou desse vídeo, também baixou o livro, gostou do vídeo, independente se você vai baixar o livro. Eu acho que todo mundo que chegou aqui vai baixar o livro, mas enfim. Se você gostou do vídeo, o que você pode fazer também? Dá um curtir, um gostei nesse vídeo. Se você está vendo no YouTube, tem um gostei. Se você está vendo no Facebook, tem um curtir. E principalmente, está vendo no Facebook, aqui em cima você vai ver que deve ter a minha fanpage. Vai lá, clica na fanpage do Maíro Vergara, entra lá, dá um curtir, um seguir na fanpage para acompanhar nossas próximas dicas. Está vendo no YouTube? Assina o nosso canal. Em algum lugar do vídeo tem uma bola escrito, é um quadrado meio retângulo, com os cantos quadrados, aquele quadrado meio bola. Me enrolei um pouco, mas não tem problema. Não vou nem editar. Tem um lugar aqui, um botão que você clica para você assinar o nosso canal do YouTube. Então, se você está vendo no YouTube, se você é um cara que navega no YouTube, assine o canal. É que também vale muito a pena para acompanhar as nossas dicas de inglês. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Assina o canal. Segue a fanpage no Facebook, baixa o livro, dá o curtir, dá o gostei e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.